O americano Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia, costumava dizer que existem quatro formas de se gastar dinheiro. A primeira delas seria gastando o seu próprio dinheiro consigo mesmo. Nesse caso, existe um incentivo claro para tanto de um lado se economizar ao máximo, quanto para se tentar obter o máximo possível de retorno por aquilo que se obtém, ou seja, o máximo de utilidade. O segundo caso seria quando você gasta o seu dinheiro em benefício de outra, como por exemplo quando compramos um presente para alguém. Nesse caso, temos o incentivo para economizar ao máximo, mas, por outro lado, não temos tanto o interesse em obter uma vantagem tão grande para a pessoa presenteada. Ninguém gasta tanto tempo buscando uma alternativa de presentes para outra quanto gasta para si próprio. O terceiro tipo seria quando gastamos o dinheiro de outra pessoa ou de outras pessoas conosco, como por exemplo quando saímos para almoçar ou jantar com dinheiro da nossa empresa ou dinheiro de outra pessoa que está um pouco distante de nós. Nesse caso, temos o incentivo muito claro para obter o máximo de retorno por esse dinheiro sem nos preocuparmos tanto em economizar. A quarta forma seria quando gastamos o dinheiro juntos com outras pessoas. Nesse caso, não existe nenhum incentivo para buscarmos o mais alto valor de satisfação desse gasto e nem, por outro lado, o incentivo para se buscar economizar, ou seja, obter o máximo possível pelo valor que se está gastando. E isso é o que acontece em todas as secretarias, ministérios, autarquias e repartições públicas, Brasil afora. Essa é a lógica da política. gastar o dinheiro de terceiros com outras pessoas. O agente público não tem o interesse, não tem o incentivo para buscar a melhor aplicação. Não porque ele seja necessariamente mal, mas simplesmente porque não está ao seu alcance entrar na mente e buscar se colocar empaticamente no lugar de cada um dos beneficiários de gastos públicos. Será que não precisamos mudar essa situação?